O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, trazendo em nosso coração a certeza da benção de Jesus misericordioso e com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres está começando o programa Encontro com Cristo que traz para você a certeza Deus nos quer sorrindo para a vida porque Ele opera maravilhas como nós vemos no testemunho de Paulo César de Itapecerica da Serra Um acidente não aconteceu nem um arranhão comigo, o caminhão acabou e eu saí sem um arranhão No coração sempre diga, Deus também quer me abençoar Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Venha participar de uma de nossas missas, também venha rezar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres e junto ao quadro de Jesus misericordioso Venha com a sua família, forme a sua caravana Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0, operadora 11-4667-4353 ou entre no nosso site Eu estarei esperando por você Santo Agostinho nos diz Aqueles que pretendem encontrar a alegria fora de si, facilmente encontram o vazio Com estas palavras, nós vamos entrar na presença de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém A primeira providência diante do sofrimento da alma, do sofrimento das nossas emoções É fazer o mesmo que fazemos com o corpo Uma avaliação para saber a causa Embora não seja fácil encontrar a causa É preciso achá-la, mesmo que demore Muitas vezes a gente faz com a nossa vida O que fazemos com as gavetas de nossa casa Vamos guardando coisas sem utilidade Papéis velhos que não serão mais necessários E depois nem sabemos mais o que temos ali De vez em quando é preciso fazer uma faxina na gaveta, não é mesmo? Então faça o mesmo com o seu coração Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, está escrito Tudo posso naquele que me conforta Estas palavras devem estimular você, meu querido e minha querida Para entender Olhe para a situação da sua vida E acredite Você pode vencer os seus defeitos Você pode superar os seus problemas Você pode se tornar uma pessoa otimista diante da vida Porém, o segredo está justamente em entender Estas palavras que o apóstolo Paulo está nos ensinando Tudo posso naquele que me conforta E quem é aquele que me conforta? Jesus Cristo Sim, ele é a palavra que se fez carne Ele é o amor de Deus que veio ao nosso encontro Ele é o médico da nossa alma Ele é a luz dos nossos passos Ele tem o poder de transformar a nossa vida Não feche as portas do seu coração para Jesus Cristo Se neste momento você está sofrendo Crenha Jesus quer entrar e trazer a nova vida Jesus quer dar a você a experiência do coração novo Só ele pode renovar você Lembre-se, domingo às 17 horas Aqui na Rede Vida Estarei esperando você Eu, Padre Alberto Gambarini Quero convidar você, meu filho e minha filha A ler e ver milagres acontecendo Com o meu livro O Tempo dos Milagres Você vai conhecer primeiro os milagres da Bíblia E depois os milagres na história da igreja Como o sangue liquefeito de São Genaro e São Pantaleão O milagre de São Copertino O Santo Voador O milagre da perna reimplantada em Saragossa Os milagres do Padre Pio O milagre da cura de Aides De São Luíde Scrozop E tantos outros milagres maravilhosos Que irão despertar a sua fé Adquira o seu Nas Melhores Livrarias Perto de Você Ou ligue de segunda a sexta Das 8 às 18 horas Para 0, operadora 11, 4667 4353 0, operadora 11, 4667 4353 Ou pela nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Eu quero agradecer pela oportunidade de levar o Evangelho até você Tenho a certeza que as palavras do Salmo 125, versículo 3 O Senhor fez por nós grandes coisas Tem se tornado uma realidade em sua vida Com a ajuda do nosso programa Agradeço a você Que tem nos ajudado a manter no ar O nosso programa Você tem colaborado para mudar vidas Com a bênção de Deus Agora estamos precisando da ajuda de você Que ainda não colabora Faça a diferença Torne-se um colaborador nosso Você doa quanto puder E assim continuaremos Anunciando o amor de Deus Como se associar Telefonando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0, operadora 11, 4667 4353 0, operadora 11, 4667 4353 Para receber a minha carta com o boleto E doar em qualquer banco ou casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Posso contar com você? Abenção da água Diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Quero colocar todas as cartas Com os pedidos de oração do Brasil inteiro Hoje vamos pedir as graças para viver uma vida abençoada e feliz Coloque as mãos no coração e oremos Jesus Jesus, misericordioso, protetor dos que esperam em vós Estamos unidos a tua divina misericórdia Neste santuário dedicado a ti Tu dissestes que os raios que saem do teu sagrado coração São as graças dadas a quem te busca de todo o coração Por isso, agora, abençoa, cura e liberta A todas estas pessoas que estão formando esta corrente de oração e fé E envia os teus milagres Amém E agora, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quero convidá-lo, convidá-la comigo A estar junto da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Para que Deus também dê para você Uma vida abençoada e feliz Deus maravilhoso Deus bendito Eu quero pedir a benção para esta água Para que todas as pessoas que dela beberem Possam sentir uma nova alegria diante da vida Cura toda a tristeza Todo o desânimo Renova a esperança Encoraja aqueles que estão sentindo Que não estão sendo capazes de vencer as suas dificuldades Dá a todos a certeza da vitória Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Orações para os dias difíceis Novo livro do Padre Alberto Gambarini As orações deste livro foram selecionadas Pensando em todos aqueles que atravessam Momentos difíceis em suas vidas Com o livro Orações para os dias difíceis Você receberá uma nova força de Deus Para sorrir para a vida Por isso, não demore para adquiri-lo Nas melhores livrarias católicas Ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Ou telefone de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Este livro foi escrito para você Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração www.encontrocomcristo.org